A energia elétrica deve ser usada criteriosamente. O mundo moderno descobriu que exportando fábricas e transferindo instalações poluentes pode deixar para o terceiro mundo o pesadelo que eles teriam se fossem obrigados a produzir alumínio, aço e outras coisas. Então nós estamos na contramão da história, porque como o Brasil não investiu em tecnologia e quando investe em tecnologia faz isso para gerar tecnologia que os estrangeiros se apropriam o resultado é isso, nós somos muito mais uma cobaia de multinacionais do que propriamente uma fonte de soluções rentáveis. Então a atitude do presidente da Coppel de chamar a atenção de que nós estamos numa fase delicada, hidrológica, é responsável e importante, porque não interessa o governo federal dizer isso, principalmente em época eleitoral, como nós tivemos. E lamentavelmente a energia elétrica virou tema, vamos dizer assim, de conquista de votos. essa questão não é técnica, essencialmente técnica, a questão política que envolve a energia é a tarifa, é a maneira de como se usa a energia elétrica. aí é que o governo pode, a médio prazo, racionalizar o uso da energia. E é obrigação dele, porque afinal ele é o poder concedente. E não um capricho da presidente da república, lamentavelmente, nossa presidente partiu para atender alguns lobbies e é o que tudo indica, né? A Coppel, como a CEMIG e a SESP, reagiram. Isso é importante. O presidente da Coppel nasceu no setor elétrico e todos nós sabemos muito bem o que isso representa. Isso não é uma questão de capricho, de voluntarismo, de poder, mas é de bom senso, né? E é isso que infelizmente está faltando. É triste, mas é o que a gente nota em função das declarações que a gente ouve por parte do poder federal. Que, aliás, agindo dessa maneira, mostra claramente que o Brasil precisa de reformas políticas com urgência. Mas não podemos continuar dentro do jogo brasiliense, né? Onde o que é mais importante é a afirmação pessoal de um ministério sobre outro, é o prestígio de um ou de outro. Isso é muito ruim. No racionamento de 2001, se não me engano, pouco antes, o presidente da ANEL esteve conosco aqui em Curitiba. Era o grupo que defendia a Coppel. E, categoricamente, afirmou que não haveria racionamento. Um mês depois, o racionamento começou e causou uma queda de 20% do produto interno bruto, que levou alguns anos para ser recuperado, além de mortes, acidentes, desconforto, de muita coisa que só quem estava ligado no assunto pôde relacionar ao racionamento de energia. Então, nós não devemos... Errar é humano, mas repetir erros é burrice. Nós não podemos estar repetindo erros dessa espécie. Naquela época, inclusive, o governo federal tentou usar a energia das eletrointensivas, das fábricas de alumínio, e elas se recusaram a dar essa colher de chá para o sistema. Elas tinham pago por elas e queriam continuar produzindo alumínio, uma grande forma de exportar energia. São multinacionais, algumas, outras são nacionais, mas pertencem a pessoas que não têm muito a ver com o Brasil, propriamente. Então, a questão da energia elétrica é uma questão nacional e regional, porque ela tem importância diferente. Uma cidade industrializada sabe como ela é importante. Uma vez eu visitei uma montadora aqui em Curitiba e eles diziam para mim que tiveram um prejuízo de 200, 300, 500 mil dólares por causa de oscilação de tensão. Então, imaginem, os robôs pararam de funcionar direito e montaram os carros ao contrário. Então, nessa situação, quando passamos a ter indústrias sofisticadas, a qualidade da energia é muito importante. Por influência de novos conceitos, as nossas barragens não têm capacidade de acumulação de água. Antigamente, as barragens aguentavam até seis meses de estiagem. Agora, não é mais assim. Está cada vez menor esse prazo de resistência com as barragens, com as hidrelétricas. Nós estamos dependendo mais das usinas térmicas. É o caso da UEG aqui de Araucária, que está funcionando na base. Os aerogeradores, nós precisaríamos de centenas de milhares deles instalados aí no Brasil para terem um peso significativo. Então, as fantasias continuam dominando o imaginário popular e induzindo o governo a atitudes como essa de baixar o preço da energia. Tudo bem. Quando ele reduz os impostos federais, vai lá. Agora, reduzindo os impostos estaduais. Quem é que substitui o ICMS? Como é que o governo estadual vai aumentar o salário dos professores, contratar policiais, pavimentar ruas e os municipais? Ninguém pensa nisso. Nós não vivemos no tempo do maná, em que as coisas caíam do céu. Então, o imposto, o contribuinte, paga tudo o que é feito. Nosso povo é prolífero, tem muitos filhos, principalmente as famílias mais pobres, são numerosas. Então, nós precisamos de creches, de escolas, de transporte escolar, de bons professores. Eu visitei uma escola estadual que foi feita para 300 alunos. Hoje está com 900. E aí? O diretor fica até desanimado. O que é que eu faço? Noutra escola, as paredes vertiam água. As crianças num ambiente insalubre. E assim vai. Os exemplos não faltam. Quando nós reclamamos para a Secretaria de Educação, eles dizem, não, nós precisamos de um bilhão de reais para consertar o que está estragado. Agora, quando o Estado perde um bilhão de reais de receita fiscal, o que é que ele vai fazer? Essas mudanças intempestivas de coisas que geram recursos para os estados e municípios têm que ser precedidas da reforma fiscal. O governo federal está mostrando que usa muito mal os impostos que arrecada. Lógico, está lá em Brasília. O Brasil é muito grande. Então nós temos que transferir receita da União para os estados e municípios que têm uma responsabilidade gigantesca e carecem de dinheiro para resolver seus problemas. E, pior ainda, evitar o racionamento de energia. Aí sim, aí o tombo é gigantesco. E tudo indica que não estamos muito atentos a essa hipótese. Todo político é otimista, é um jogador. Senão ele não seria político. Enquanto que na engenharia a gente muitas vezes raciocina improbabilidades, vamos dizer assim, um por um milhão, um por cem mil, o político raciocina um por dois, um por cinquenta. Se não fosse assim, ele não seria político. Mas a gerência das cidades, do Estado, da União, ela implica numa visão mais cautelosa. E isso, gente, o setor elétrico é um exemplo. Ele pode ser construído para enfrentar situações difíceis. Como ele pode cair a qualquer ventinho? Tudo depende do poder concedente.